Música Nos dias 28 e 29 de setembro, acontece em Santa Maria a campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. A campanha de vacinação contra a raiva, realizada pelas turmas do 8º e 9º semestre do curso de medicina veterinária da UFSM, vem para conscientizar a população de que prevenir ainda é o melhor remédio. A gente tem a nossa vacinação em dia, a gente tem que manter a deles também, né? Para proteção para eles e para nós também. A raiva urbana é uma infecção causada por um vírus que se mantém através das mordidas entre os animais e que pode ser transmitida para o ser humano. É uma doença com pouca possibilidade de cura e que leva à morte. A importância das campanhas é manter um nível de imunização nos cães para que, caso eventualmente haja uma transmissão de morcego para cão, o cão esteja imunizado. Reduz assim o risco de transmissão entre cães e reduz muito, praticamente elimina a probabilidade de infecção humana. No ano passado, foram vacinados em torno de 13 mil animais. Este ano, a estimativa é maior. Baseados nas campanhas anteriores, a nossa estimativa é de 15 mil animais, incluindo cães e gatos. A campanha será realizada das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, em 30 pontos de vacinação espalhados por Santa Maria. O valor será de R$ 4,00. Esse valor é um valor simbólico, apenas para custear os gastos que nós vamos ter com a vacina, com seringas e com agulhas. Nos dias 5 e 6 de outubro, outras 10 cidades da região também vão participar da campanha. Para mais informações e esclarecimentos, ligue para o telefone 9704 5760. Você também pode acessar a página da campanha no Facebook. Legenda por Sônia Ruberti